Infelizmente o câncer voltou, agora é difícil estar lá, se tiver só, acho que tem mais de 6 meses de vírus. O seu filho apresentou sintomas de câncer. Eu só posso te dizer, porque tu não tem que dar o pé, porque tu não acredita em ti mesmo. Às vezes é um milagre que acontece. Eu acredito em ti, eu confio em ti, eu sei que tu vai vencer isso, eu sou só uma batalha, não perdeu a vida. O que que houve? Tá com calor? Ah, eu tenho câncer, tá caindo cabelo. Eu sou só um milagre que acontece. Eu sou um milagre que acontece. Transcrição e Legendas Pedro Negri